E aí pessoal do canal Viajando e Te Contando Como a gente tinha prometido pra vocês Vamos começar com o esporte radical aqui no nosso canal Viajando e Te Contando Agora também com o roller, patins pessoal Vamos patinar Aqui está o roller zerado Rosemary vai dar aquela ajuda aqui pra mostrar certinho É isso aí José Carlos Com etiqueta e tudo Zerado, nunca andamos de roller Então vamos aprender aqui no canal E vocês vão acompanhar esse aprendizado Pra quando a gente for nas cachoeiras, nas cidades A gente vai parar numa pracinha que tiver um piso legal E vamos praticar o roller É isso aí José Carlos, dá um close nessa meia bonita aqui Que coisa linda Rosemary vai aprender também pessoal Mas ela vai esperar pra ver se eu vou progredir nesse esporte É ou não é Rosemary? E vamos ver se a gente vai ter muito like também né É, vamos ver se o pessoal vai gostar da ideia E vai acompanhar aí Compartilhando, deixando um comentário Ok pessoal? Então é isso aí pessoal A gente vai bater uma meta né? Isso, depois a gente dobra essa meta Vou mostrar aqui a joelheira A joelheira pessoal Estamos com os equipamentos de segurança para esse esporte Ok pessoal? Aqui é a munhequeira né? Isso Rosemary A cotovelheira né amor? É, tem cotovelheira, tem munhequeira Isso, vamos nos familiarizar com isso Rosemary Isso aqui é joelheira Isso aqui é cotoveleira no meio Joelheira na ponta É porque uma vez tem uma dentro da outra Aqui ó Ó, vamos fazer as coisas direito Pronto Vamos lá, vamos lá Pera aí Essa aqui é a munhequeira Deixa eu tirar aqui rapidinho Tá demorando Aqui amor Isso Pronto, agora deu pra ver direitinho Isso aí pessoal Eu passei de estar aqui ó Ok pessoal Então aqui são as munhequeiras A canelê Não Joelheira Peraí, vamos lá ó Munhequeira Isso Cotovelheira Isso E joelheira Isso mesmo E ali o capacete E ali o par de rolê Rolê in line tá? Com as rodas in line É o patins in line É isso aí pessoal Então vamos ver o funcionamento dele hein? Espera aí só um minutinho E aqui pessoal Está ele Esse aqui que vos vê Ele vai estar fazendo esse desafio aí no canal ó É isso aí pessoal Vou aprender a andar de rolê pessoal Vou tentar hein? Uma coisa eu já sei Que os tombos serão garantidos É isso aí pessoal Então eu vou tentar agora ficar equilibrando nele Vamos ver o que eu já consigo fazer ok? Acompanha aí com a gente hein? Viajando e te contando Não deixe de se inscrever pessoal Compartilha com seus amigos nas redes sociais É o nosso de Marcos É isso aí José Carlos Boa sorte E bom treino Isso aí Vamos começar a treinar Tchau tchau pessoal Até daqui a pouquinho Tchau 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 É isso aí pessoal Tchau tchau É isso aí, Gisele Carlinhos! É isso aí pessoal! Vamos seguindo, brevemente a aula número 2! É isso aí pessoal, um abraço!